Olá gente a partir de agora eu vou mostrar a cidade de Irecê vou mostrar aqui estou aqui no centro da cidade e você acompanha esse vídeo aí você vai você vai ficar conhecendo aqui o centro de nossa cidade de Irecê estou vou entrar aqui na Avenida Santos Lopes uma avenida de grande movimento aqui em Irecê uma avenida de grande comércio estou aqui nesse momento na praça aqui dos bancos onde está a Caixa Econômica e o Banco do Brasil então acompanha aí vamos aí dar um passeio pela Avenida Santos Lopes e vamos ali até ali a BA 052 essa Avenida aí da frente Avenida Santos Lopes é uma avenida de grandes casas comerciais então vamos aí acompanhando aí eu vou lhe dar essa carona ali até a a 052 e essa Avenida tem esse canteiro aí no meio com essas palmeiras fica muito bonito tem muitos postos de gasolina aqui nessa Avenida e muitas autopeças chegando aqui um semáforo espera abrir para gente seguir aí vai deixando aquele joinha aí para nós um vídeo desse merece aí seu joinha não custa nada deixar aquele joinha e você também que não é inscrito se inscreva e é isso aí eu estou aqui no centro de nossa cidade de Irecê esta grande Avenida aqui esperando aqui se esquecer esse sinal abrir para a gente prosseguir e abriu vamos lá e aí e aí e aí e aí grandes lojas mesmo olha aí a esquerda aí a grande loja de matéria de construção vamos ali até a 052 depois voltarei para o centro novamente mostrando aí a você para você ficar conhecendo aqui nossa irecê vou até aliás até a Avenida estou aqui na Santos Lopes e vou até a 052 lá também tem um atacadão vou até ali o atacadão e vou também aí numa loja que fica as margens dessa rodovia 052 vou pegar o material aí uma loja de material de construção e estarei estarei retornando e dando uma uma volta aí pelo centro da cidade então vamos aí acompanha esse vídeo é nossa grande irecê irecê a cidade polo aqui nossa região é o sertão da Bahia e sendo mostrado para todos vocês aqui a frente tem esse trevo aí olha esse contorno fazendo ela aí a frente entrando a esquerda segue em destino a cidade de Chique Chique mas vou entrar aqui à direita no destino a cidade de João Dourado mas aqui eu vou viajar um pouco aqui nessa aqui na pista aqui já a 052 olha aí mais outro posto de gasolina aqui à frente tem vários aqui nessa rodovia e ainda bem nessa avenida que eu estava também tem vários aqui tem aí à frente à esquerda está a concessionária da Volkswagen e à direita está a concessionária da Toyota com grandes lojas tem aqui em nossa irecê atrás aí tá o atacadão e vou entrar aqui vou pegar o material aqui eu comprei numa loja então aqui já estou de volta aí já estou aqui já resolvido os negócios já estou aqui na no centro da cidade aí a esquerda está aí na igreja Assembleia de Deus e aqui vou seguir seguindo sinal aqui vou seguir aqui pela pela saindo aqui na Adolfo Moitinho mas eu vou seguir aí pela pela essa praça aí lá à frente pegar essa rua que é uma rua bem estreita aqui aqui à frente muitas casas comerciais tem aqui nela e vou seguir aí então acompanhe aí e aí é o central aqui é o coração da serrecer Marcos Gaspar Sertão Baiano lhe dando essa carona para você ficar conhecendo aqui a nossa irecê cidade que tem dizer se cada dia que passa se desenvolve cresce a cada dia pegando mais essa rua e a frente passando aqui nesse cruzamento nesse semáforo aqui essa rua que tem muitas lojas também farmácias óticas clínicas particular é isso aí vamos que vamos aí dirigindo com bastante atenção aqui E aí 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 um abração aí a todos vocês que temos prestigiado e muito obrigado mesmo de todo o coração E aí 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 Tchau, gente.